E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS Word. Pessoal, primeira coisa, isso aqui não é o Tutorials. Estamos no mês de férias, pessoal. Janeiro é mês de férias, não era para vocês estarem aqui não. Mas já que eu postei o vídeo, não tem jeito, vocês têm de ver. Coisa simples, pessoal, só mostrando o nosso aprendizado e o nosso desenvolvimento com o Apache. Como é um módulo novo aqui no DCS, a gente tem de reaprender ou aprender, no caso aqui do Apache. E como o Apache é uma coisa fora da curva, aqui tudo é um aprendizado novo. Eu tinha postado um videozinho curtinho anterior, que na verdade é essa mesma área de tiro que eu estou usando aqui no mapa do Cáucaso. Por isso, bora lá, vou mostrar como é que está o meu aprendizado e o meu desenvolvimento com o Hellfire. Vamos usar o Hellfire, mas quem vai atirar é o nosso atirador. Então eu vou pilotar, vou colocar a aeronave próxima da área de tiro e vou dar uns comandos. Só que, peraí, 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 tem de mostrar os comandos, né pessoal? Na verdade, os comandos são os mesmos comandos do Jorge. Aqui, ó. É W, S, A e D. E o Ctrl V é para acionar as funções, né? Só que o pessoal do DCS nos deu isso aqui, ó. O pessoal do DCS nos deu esse layout aqui para a gente. Rapaz, olha o tanto de comando. Ah, cara. Vocês acharam que pilotar o Apache ia ser fácil, não? Olha aqui, olha o tanto de comando. Isso aqui é para você dar ordem. Ainda tem os comandos de... De voo. Ou seja, todos os comandos das suas alavancas e botões aí que você tem de aprender. Rapaz do céu. Piloto do Apache é super homem. É o... Ah, é, pessoal. O guia do Shuker. Ele deu uma atualizada e já aproveitou e postou o manual. Manual não. Isso aqui é um guia, né? O guia do AH-64. Tanto é que eu estou aqui na página do Jorge aí ensinando ele dando um tiro com Hellfire, né? Mas isso aqui não tem jeito, pessoal. Vocês têm de ler. Têm de ler. Como eu sempre digo aqui, no DCS World não é jogo. O pessoal deixa classificar ele como simulador. Então, a coisa aqui não é fácil não, pessoal. Quer joguinho? De tiro? Caiu na praia errada. Deixa eu mostrar o vídeo aqui rapidinho pra vocês verem. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Lembre-se bem, pessoal. Não é tutorial, não. Só estou mostrando como eu estou aprendendo aqui. Bora lá. E aí, DCS pra carregar. E pensar que eu já tirei até uma soneca um dia. Teve uma vez que eles gastaram quase dois minutos pra carregar, fi. Na época dos HD era... Nossa senhora, você até babava. Ah, peraí. Acorda, negão. O trem não carregou. Mesmo com SSD, a coisa ainda assim. Vai que não vai. Bora lá. Bora lá. Estamos aqui no mapa do Cálcaso, pessoal. Bora lá. Beleza. Beleza. Nosso alvo está ali à nossa frente a mais ou menos 7.8. Só eu reduzir a velocidade aqui. A ideia é atirar mais longe possível. Duas coisas que tem que prestar atenção aqui. Porcentagem da... Da aeronave. Velocidade e altitude. E o pedal. Você tem que trabalhar aqui. Um, dois, três, quatro. Essas quatro coisas. Peraí, pessoal. E trimar, né? Trimar, que senão a aeronave não para. É isso que eu estou tentando fazer aqui. Estou dando um giro aqui pra cortar... A velocidade dela. Nosso alvo está logo ali à nossa... Esquerda. Beleza. Parando, 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 parando. Vamos ver se eu consigo fazer um révo... É... Um révo aqui, como diz o outro. Deixa eu dar uma trimada aqui, pessoal. Olha lá. A altitude caindo, ó. Aí você mete... Você até dó de dar o... Potência nele, não. Mas você tem que controlar, senão ele sobe demais. Opa. Pra onde você vai? Ué, dá pra parar até com a mão, filho. Danada, filho. Você fazer isso aqui é o maior jogo, filho. Peraí. É, helicóptero, se não for na ponta dos dedos, nada acontece aqui, filho. Nada acontece. É, quem tá acostumado a pilotar o... Peraí, pessoal. Só fazer um... Rover aqui, como diz o outro. Eu quero uma coisa bonita. Eu já consegui. Vou zerar aqui. Zerei, zerei, zerei. Não tem problema. Não tem problema. Vou zerar, vou zerar. Vira pra cá, cara. Quando eu falar, você vira, você vira. Senão... Tropa de elite. Vou te meter, eu tapa na cara. Vamos dar uma trimada. Peguei, peguei. Vê se para, né? Deixa ele parar sozinho. Peraí. Segura no pedal. Segura no pedal. Segura no pedal. Segura no pedal. Dá potência. Dá potência. Se não gostou... Se não gostou... Problema não. Zera. Peguei, peguei. Agora peguei os dois. Pronto. Tô tirando o pé. Tô tirando o pé. Tô tirando o pé. A mão já soltei, pessoal. A mão já soltei. Beleza. Isso aqui não tem jeito não, pessoal. Tente praticar, viu? E pode ter certeza. Você vai passar a sua vida inteira aqui no DCS e não vai ficar 100%. Pode ter certeza, viu? Eu quero ver o Nego chegar aqui no DCS e falar, não, eu sou piloto de Apache, viu? Eu paro com 5 segundos. Para nada, viu? Ele para na frente das câmeras, viu? Pera aí, pessoal. Parou, 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 parou. Beleza. Vou dar um CTRL V. Deixa ele continuar subindo devagarzinho ali. Aqui, ó. Se eu não me engano, W é para a esquerda. W? É. Olha lá. Tô selando. Isso aqui é o... Canhão. Hellfire. Rocket. E eu quero o Hellfire. Pera aí. Só segura ele na altitude aqui. Deixa eu ver se ele gira um pouquinho para a esquerda aqui. Quer não, filho. Olha, filho. Só quando ele quer, né? Não é problema não. Olha lá. Vai, filho. Me ajuda aí, senão o vídeo não fica bom. Aí, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Segura, pião. Guarda. Beleza. Liga o armamento. Eu vou habilitar uma tela aqui. Vocês estão vendo onde eu tô clicando aqui, né? E leve-se bem. Isso aqui não é tutorial, não. Só tô mostrando o meu aprendizado. É, velocidade... A altitude tá caindo? Tá caindo. Uma barrinha, ó. Vou dar uma puxadinha de nada pra cima. E aqui é o seguinte, é só na migalha, pessoal. Migalhinha mesmo. E outra, milímetro por milímetro. Tanto pra cima como pra baixo. Beleza. Aqui à minha direita está o Hellfire já habilitado. Olha ele aí, ó. Pegou? E a aeronave tá subindo. Não tem problema não. Deixa eu ver se eu consigo travar ele aqui. Ah, travou. Beleza. Travou a altitude. A princípio... Olha lá. Estou no rover e travado. Isso que nem é... Mais uma vez. Isso que nem é tutorial, não. Pessoal, tô mostrando o meu aprendizado. Qualquer coisa, vocês falam aí, ó. Faz desse jeito, faz daquele outro jeito que fica melhor. Então, armamento habilitado. Eu tô com a telinha pra gente dar uma visualizada ali. E o Hellfire aqui à nossa direita. E estamos em rover. É... Situação controlada, né, pessoal? É... Tá vendo o nosso sensor aqui no meio do root? Das informações. Vamos colocar lá no ícone ali. Que é onde está o nosso alvo. E vamos dar a letra W. Pra ver se o nosso... Nossa amiguinha ali, que é o atirador lá na frente, localiza os alvos. Se ele localizar, vai aparecer uma listinha aqui à minha esquerda. Vamos ver. Achou? Beleza, beleza, beleza. Olha aí, ele achou dois alvos. Rapaz, se fosse eu ia gastar uns 10 minutos, velho. Deixa eu ver aqui. Agora eu tô selecionando os alvos. Tá vendo que ele tá mudando de posição? Vamos apertar o W. Vamos apertar... O W longo. Esse tem de W aqui que tá me confundindo, filho. Deixa eu apertar a letra A pra ver se ele é habilita ou não. É... O que é que eu falei? Deixa eu voltar pra lá, pessoal. O que esse trem aqui... Que a coisa aqui tá feia. Estamos a 7 quilômetros. Letra D, letra D. Agora sim, agora vai. Letra D. Acabei de apertar a letra D. Vou apertar a letra W pra ele atirar. Beleza, beleza. Beleza. Então, vamos trabalhar com a letra D e a letra W. 15 segundos para atingir o alvo. Estamos em rover e estamos com a altitude travada. Eu estou pilotando e estou dando ódio pro nosso atirador atirar. E você sabe que isso aqui é um pouco de gato, né? Na vida real... Na vida real, até pode parecer com isso aqui. Só que... Como é que eu sei que o alvo tá lá na frente? É, parceiro. Vamos dar a letra W. Nossa senhora. W é o chato de dizer que você tem que tá olhando pro alvo. Vou dar a letra D. Ah. No segundo ele já atirou. Não precisou nem de autorizar, filho. Quando eu digo que isso aqui é gato, eu nem sei quem é o alvo lá, viu? Como isso aqui é uma área de treinamento. E o objetivo é que a gente dá ordem pro nosso atirador. 5 segundos. É, beleza. Fotinha dois alvos, pessoal. Vou desabilitar aqui, ó. E vou dar a letra S. Letra S. Beleza, tô desligando o armamento. E isso aqui sai daqui. Ah, como é que sai, como é que sai. Como é que sai. Navegação. Não. Engenharia. Não. Pera aí, pessoal. Tô... Perambulando aqui. Comunicação. Fuel. Ah, isso aqui que eu queria. Deixa eu ver se ele tá com o sensor ligado lá ainda. Tá sim. Ele tá apontando pra lá. Então, vamos dar... Tirar o CTRL V. Beleza. É isso aí. Deu pra pegar aí, pessoal? Lembre-se bem. Isso que não é tutorial, não. Vou estar mostrando como é que a gente tá aprendendo aqui. Fazendo o rover. Travando a altitude. Deu pra pegar aí? Vou destravar a altitude. Vou destravar o rover. Estou segurando na mão. Ai, ai, ai. Ainda dá pra segurar, filho. Pera aí. Dá nada, filho. Dá nada, filho. Deixa eu soltar a potência aqui que tá alta demais. 80% Deu pra pegar aí, pessoal? Assim que eu tiver melhor, eu vou fazer um tutorial, pessoal. Eu vou ver se eu posto outro vídeo nessa mesma situação aqui usando o canhão. Pode ter que tá lá mais perto, né? Valeu, pessoal. Eu queria tutorial só mostrando o nosso desenvolvimento de aprendizado. Qualquer coisa que você puder dar de dica aí já ajuda. Valeu. Fui. Uhul, uhul, uhul. Uhul, uhul.